Tudo fica melhor quando é mais intenso. Curtir com os amigos? Melhor quando é mais intenso. Torcer pelo seu time? Muito melhor quando é mais intenso. Momento com o crush? Bem melhor quando é mais intenso. Escolher a erva do Chimas? Mil vezes melhor quando é mais intensa, dourada e encorpada. Baldo é a erva padrão uruguaio que caiu no gosto dos brasileiros. Perfeita para estar sempre com você. Erva Mate Baldo. Intensa como a vida.